Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. E eu vou mostrar pra vocês o meu rotígio desta semana que eu separei para usar durante esta próxima semana, tá? Eu vou usar o Aflorar Nobre de Eudora. Eu vou usar esse novo perfume, novo lançamento da marca Aquaflor, que é o Exuberância Nobre do Taiguara Almeida. Vou usar essa semana, tá? Já acabei com um frasquinho e já estou agora abrindo pela primeira vez o segundo frasquinho que eu ganhei da Aquaflor, tá bom? Então tá aqui, vou usar. Vou usar esse delicioso Wild Free, que é uma delícia, ele tem um tiquinho, parecidinho, do aquele do Lantre de Givanchi. Ele parece um pouquinho, assim, tá? É só um pouquinho, mas depois ele muda. Vou usar as Anforas Réa, Cecita Blossom, Água Fresca, o Nil Água Fresca e o Zingara, tá? Vou usar esses. Vou usar também esse Florata, aqui o Florata Flair Supreme. Vou usar ele, uma delícia, esse perfumaço. Estou encantada com esse perfume e eu poupo ele porque ele é um perfume realmente muito cheiroso e ele é meio carinho dessa linha Florata, ele é bem interessante, muito gostoso, muito gostoso mesmo. Vou usar o um delicioso também e refrescante, que fica ótimo para usar nesse tempo, que é o Luna Fascinante. Aqui vou usar. O Radiante é mais cheiroso ainda, mais fragrante, mais exuberante, mas esse daqui também é bem delicioso, tá? E ele é fresquinho também. As águas de banho que eu considero, eu considero esses daqui de trás, Body Splash, eu não considero o de toalete. Então, eu vou usar o Mandarina Asiática, o Red Vanilla da Zara e vou usar esse daqui delicioso também, o Oriental da Zara. Todos três deliciosos, fresquinhos e muito refrescantes. Ideal para esse calorão, tá? Todos três eu tô usando, tá? Então, vai entrar aí no uso desta semana, vou usar. Nos meus cachinhos, vou usar esse respeito aos cachos da linha Match e esse daqui é para cachos definidos por 72 horas, respeito aos crespos, tá? Respeito aos crespos. Esse daqui é o Rexona e esse daqui é o Erva Doce, tá? É o Erva Doce. Uma delícia e esse dosodorante. Fico bem cheirosa com ele e protegida, claro. Então, gente, são esses os que eu usarei nesta próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem o que vocês vão usar. Se vocês separaram, vocês tiveram aquele momento gostoso de separar meia hora, quem sabe até uma hora, só para você cheirar e escolher. Aí você vai escolhendo. Vou usar esse, vou usar esse, esse aqui não vou usar. É isso aí, é assim que eu faço. Separo uma horinha, uma hora do meu tempo para escolher todos os perfumes que eu usarei na semana. Depois que eu escolho, aí eu não mexo mais nessa arrumação aqui, eu não mexo mais. Vai ficar aqui, do jeito que tá, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!